Fala galera, Paulo Games aqui pra mais um vídeo Dessa vez estamos aqui de novo no Dreamleague Soccer Talvez esse vídeo saia amanhã Ó, vamos enfrentar o Dijon aqui Décima rodada tá acabando o campeonato galera O que vocês acham? Se a gente vai ser campeão ou que não vamos ser campeão? Comenta aí E galera, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo Vamos lá Vamos lá, eu não vou com um time tão titular assim Tomara que não seja 2x0 porque Dois jogos, 2x0 hein Nos dois últimos jogos, 2x0 Vamos tentar um 7x0 Eu não tô bem na jogabilidade ainda Vamos Dijon o nome do time Nunca ouvi falar Ih, limpei um Dembélé agora hein Ah Ai, mas é impossível fazer gol nesse jogo Ah Eu pego essa bola Ixi Agora hein Só uma Dembélé, adianta aí a Dembélé Boa Dembélé, é boa Ah, moleque, gol Dembélé Finalmente fez esse gol Dembélé Boa Um gol que deveria ter feito uns 20 partidas atrás Beleza Vai Dembélé Boa Dembélé Tá jogando muito Dembélé Tá jogando muito Dembélé hoje Ao contrário dos outros jogadores Vamos Renier Corre meu filho Tem alguns jogadores que são muito ruim pro meu time Pra mim Eu queria vender eles Olha o Leonard Ah não Não vou tomar esse gol não Amorata, boa Vai Dembélé Faz esse gol Pelo amor de Deus Faz o segundo, vai Boa É agora moleque 2 a 0 Com o Dembélé De novo 7 gols Empatou com o Lima Empatou com o Sandro Lima Na artilharia 7 gols Tem o Dembélé 2 Só 2 nesse jogo 2 Só nesse jogo Vamos, vamos, vamos Ah Quase Vamos Leonard Ah Não estou ganhando de novo Quase Ah meu Deus do céu Eu não vou ficar atendendo nada Estou jogando Vai Jemerson Boa Lá pra frente Ah Se o Morata pegar Seragone Ô Carlos Está dormindo Pelo amor de Deus Cadê as pessoas aqui embaixo Ninguém aqui embaixo Pra ajudar Eu estou contra 3 aqui na minha frente Olô Deixei um Boa Boa Morata Boa Morata Que golaço Alvaro Morata Que isso Morata Olha isso Deixando Deixando todo mundo Camisa 11 Merece ser camisa 10 É, merece mesmo Galera Seu camisa 10 Ele merece Intervalo Boa Boa Está ganhando de 1 a 0 Do Moreira O Moreira Está Está em último Se eu não me engano Moreira Também é um timinho Rui Eu peguei Na primeira rodada E fiz 3 a 0 E depois disso Só continuou Na zona de rebaixamento E último lugar Não sei Não sei onde está Agora Eu não vi Vai Morata Vai Morata Vai Morata Vai Morata Vai Morata Ui Vai sair um 4 a 0 Aqui Por favor Que não bugue O controle Porque as vezes Buga E é uma porcaria Quando buga Vai René Boa Golaço René 4 a 0 Virou goleada Virou goleada 4 a 0 Olha isso Sozinho Lá na área Boa Ai Acho que vai bugar Nossa Eu não estou conseguindo mexer Eu não estou conseguindo mexer Vamos 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 Aí Para de bugar Peraí 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 Ah Escudero O que você foi fazer Meu Deus Quase que eu tomo esse gol Por causa do controle Que está bugando Nossa senhora Ah Não 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 Ah Está bugando toda hora Nossa Eu ainda peguei no outro Ainda nem foi nesse Ah Gol não vai ser Porque Eu curto o A Aqui eu curto o A Boa Morata Ah Eu apertei o botão De chute Porque Que tocou Não estou gostando Desse jogo Não Ah Eu vou ter que Apelar Para o carrinho Porque Está bugando Demais O Não 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 Ah Acho que eu vou conseguir jogar Peraí Ai Meu Deus do céu Ah Negócio Ah Tutu Não 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 Moça Eu aqui Brincando Tutu Tutu Ai Ai Eu amo acertar esse time Quer ver Gracinha com o goleiro Eu não vou tomar gol Eu não tomei gol ainda Nessa temporada Né Ó Zum 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 Ó Não Não Tá louco Controle Tá louco Não 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 é aceitável isso Não é aceitável isso Não é aceitável Isso Eu Cliquei Pro outro Lado Não é aceitável Não Vai Dembélé Vamos Acabou 4 a 1 Não era pra ser tomado esse gol Nossa O Dream League Soccer Parece que Às vezes Tá do lado Do próprio jogo 4 a 1 Eu não sei como Que nós tomamos Mas Ganhamos Pelo menos Tamo 9 pontos Na frente Do Segundo colocado Olha o card Fez 3 a 2 Meu Deus do céu Então acabou galera 4 a 1 Que jogaço Que jogaço foi esse Eu vou pegar um bônus aqui No anúncio Nossa 28 segundos de anúncio Pra que isso Ah Quer saber Eu não vou ver Já tenho muita moeda Pra ter Pra ter 20 e poucos segundos Nossa Ainda Peguei o Bônus Tá Não É Não tem Muito bom Aqui não Não tem jogador muito bom Mas é isso Foi o vídeo galera Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixa o like E ativa o sininho De notificação Pra ficar por dentro De todos os vídeos Novos Falou